E aí gente, tudo bem? Está começando mais Maria, minha comunidade de hoje é um ator super versátil e conhecemos ele desde pequeno. Ah, e a primeira vez dele aqui no canal, Guilherme Seta. Oi Gui, tudo bem? Oi Maria, tudo bem? Eu já estou por aqui, falei pessoal do canal Mais Maria, estou muito contente de estar participando do seu canal pela primeira vez. Eu acho que a gente vai ter um bate-papo bem divertido. Guilherme, como eu sou estreia aqui no canal, nada melhor começarmos desvendando seus maiores segredos. Topa? Ah, eu topo, né? Ficar um pouco nervoso, assim, com essa coisa de segredo, mas bora. Você se parece mais com seu pai ou com sua mãe? Olha Maria, vai ter alguém que vai gostar muito dessa resposta, mas eu me acho mais parecido com meu pai, sabe? No jeito até de andar, no gesto eu vou falar, às vezes no jeito de dançar também. Mãe, não fica com ciúmes não, tá bom? Qual a sua dica para ter uma relação boa com os irmãos? Bom, aqui em casa eu sou mais velho, eu tenho uma relação muito boa com os meus irmãos porque eu gosto muito de sempre estar fazendo alguma coisa nova com eles, participando com eles das atividades, mas eu assumo que eu irrito um pouco eles, né? Coisa de irmão, eu dou aquela perturbada. E aí tem hora que eu quero falar com eles, nem adianta, eles estão irritados, não vão nem falar comigo. Então a dica é, ó, não perturbe, não irrita muito, e aí quando você quiser conversar, quiser fazer alguma coisa nova, eles vão te dar bola. Aprender alguma coisa diferente durante o período de isolamento? Bom, durante o período de isolamento eu tive que me adaptar com bastante coisa, principalmente com o colégio, né? Eu já finalizei o colégio, mas quando eu estudava essa coisa do EAD, de estar em frente ao computador, prestando atenção na aula, foi bem difícil para mim, porque eu gostava muito de ir para o colégio presencial, trocar ideia com os amigos, chegar professor, conversar sobre a matéria, e aí foi uma coisa mais complicada. Mas uma coisa bem bacana que aqui em casa a gente fez, assim, né, para poder sair daquela coisa da rotina, de trabalho, estudo, para poder ter um lazer à parte, dentro de casa, foi realizar atividade física. Foi muito divertido e a gente, ó, gostava demais. Aqui em casa foi a mesma coisa. Pretende fazer faculdade? Se sim, de quê? Pretendo fazer faculdade de cinema, mas ainda não decidi, porque eu estou pesquisando muitos cursos sobre a minha área, sobre o cinema, e aí estou esperando também a resposta de alguns projetos para decidir o que eu vou fazer e quando que eu vou iniciar, entendeu? Você começou cedo como ator, já fez vários personagens, qual é o segredo para essa versatilidade? Olha, é mais uma dedicação, assim, quando recebe um personagem, estudar sobre o personagem, saber sobre o núcleo desse personagem e poder viver aquele momento para poder dar vida àquele personagem da melhor forma possível. Quais atores são as suas maiores inspirações? Olha, tem um ator que eu me inspiro muito, que é o Rodrigo Santoro, que é um ator brasileiro aí, que tem um talentosíssimo, que conquistou o mundo afora com seus trabalhos e participou de grandes projetos. Então, estou sempre procurando saber mais alguma coisa sobre ele e estudando sobre o Rodrigo Santoro, que é uma pessoa que, ó, me inspira muito, muito mesmo. Gosta mais de atuar nos palcos ou no set de gravação? Olha, eu já tive algumas experiências com palcos, sim, musical, teatro, mas a minha preferência é o set de gravação, com novela, filme, série. Seu primeiro personagem na TV foi o Davi. As pessoas te reconhecem como personagem de carrossel? Ah, muita gente, sim, me reconhece na rua. Ah, o Davizinho do carrossel. Tem muita gente que fala assim, Nossa, você cresceu, mas, nossa, o jeitinho, o cabelo cacheadinho, não mudou nada. Sabemos que você adora estufar. Como foi dar vida ao surfista toco em Joacas da Disney? Ih, foi divertido demais, Maria. Eu gostava muito, sempre acompanhava desde pequeno diversos atletas. E na série, eu tive a oportunidade de conhecer algum deles que eu acompanhava. E, cara, foi muito bacana, porque a gente trocava uma ideia, aprendi muita coisa sobre surf, algumas coisas, algumas gírias que usa dentro dessa sociedade do surf. Então, foi muito bacana. E o mais legal que eu curti muito foi que eu pude colocar bastante coisa do Guilherme no meu personagem. Como foi interpretar o personagem Ruzabon em O Rico e Lago? Olha, o Ruzabon foi um personagem bem diferente do personagem que eu já tinha feito naquela época. Era uma novela bíblica, então o texto era de uma forma, uma linguagem mais formal. A vestimenta do personagem, o cenário, os jeitos que ele conversava com a mãe na novela. Então, foi uma novela que eu tive bastante experiência para aprender coisas novas sobre um outro tema, né? Qual foi a cena mais desafiadora de gravar enquanto interpretava o Fernando em Top 5? Olha, o Fernando foi um personagem bem desafiador para mim, assim, no geral. Porque era um menino que morava no Vidigal, então essa coisa de gírias, cariocas e tudo mais. Depois, né, do meio da novela, ele ficou mais rebelde com o pai, com a mãe, porque ele ficou muito triste sobre o que aconteceu com a irmã dele. Mas uma cena que me marcou bastante foi uma cena que ele tinha que... Eu, né, o Guilherme, estava de muita emoção para poder estar realizando a cena quando ele soube que a irmã dele estava desaparecida. E aí, deu tudo certo na cena, realizei a cena com sucesso, fiquei muito grato por esse trabalho. Quando está apaixonado, revela logo de cara ou pede ajuda para os amigos para revelar? Olha, apaixonado, assim, eu não sei se eu já fiquei, eu já gostei. E aí, por exemplo, você é amiga de um amigo meu, pô, eu procuro trocar uma ideia com um amigo, porque às vezes ele conhece ela há mais tempo. E aí, ó, depois que eu estou preparado, aí eu já vou direto, porque eu não gosto de guardar nada para mim, não. Você considera um rapaz romântico? Eita, essa é difícil, hein? Olha, eu acho que eu me considero romântico sim. Depois eu vou perguntar para alguns contatinhos meus. Se tiver alguma contatinha aqui, deixa aqui nos comentários se ele é romântico ou não. E como faz para chegar no seu coração? Ah, ser uma pessoa divertida, espontânea, que sempre topa tudo, troca ideias sobre qualquer assunto, que gosta de dançar, estilosa. E é, acho que é isso, deve ter outras coisas assim, né? Que alguma menina despertou em mim, mas agora eu não lembro. Mas essa é a dica. Por enquanto, ó, meu coração está solteiro. Gente, olha a oportunidade. Ele está solteiro. Conta para a gente qual é o seu maior sonho. Bom, eu tenho muitos sonhos. Mas um que eu sempre estou pensando positivo, sempre estou pensando nele, é essa coisa de poder fazer parte de projetos internacionais. Por isso, estou estudando bastante, né? Estou estudando inglês, estou estudando espanhol. Sempre aprimorando para quando eu tiver a oportunidade de estar preparado. E quando eu for mais velho, estudado, ter a oportunidade de estar por trás das câmeras, sabe? Como diretor, eu tenho essa vontade bem grande desde pequeno. Gui, muito obrigada por ter participado do Mais Maria de hoje. Ah, quando estiver aqui em São Paulo, vamos gravar presencialmente, que vai ser muito divertido. Muito sucesso para você. Um beijo, viu? Valeu, Maria. Obrigadão você pelo convite. Me diverti muito aqui nesse bate-papo com você. Pessoal que acompanha o canal Mais Maria, um beijo para vocês. Obrigadão pelo carinho. E pode deixar, quando eu estiver por São Paulo, a gente se encontra sim. Um beijo. Um beijo. Ó, e se você gostou desse vídeo, deixe seu like, segue a gente, se inscreve, deixe seu comentário, hein? Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho